Seja bem-vindo na Chapecoense, estamos ao vivo na RIC TV Record. Como eu ia falar, um desafio novo para você, né, vindo para a Chapecoense. Muita coisa falou, ah, o Richard vai se aposentar, não vai, não vai mesmo. Como é que está o Richard agora, retornando ao futebol? Imagina quanto tempo, mais ou menos, já está à disposição para tornar uma partida oficial, Gerson. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer as palavras do presidente, do Maurinho aqui. Estou muito feliz, eu acho que o mais importante de tudo isso é a confiabilidade que eu tive nessas pessoas, mesmo sem conhecê-los. E o que eles têm me demonstrado até agora é que eu fiz uma aposta acertada. Isso me deixa muito tranquilo, feliz de ter conseguido, né, dentro de todas as coisas que eu acho importantes, saber que aqui do lado, além de ser humanos, tem homens sérios e que levam o futebol a sério da maneira que tem que se elevar. Eu vinha treinando, mesmo após a minha coletiva falando que tinha que parar de jogar, eu sou um cara que eu sempre trabalho, gosto de trabalhar, gosto de estar sempre bem, principalmente de saúde, essas coisas. Eu vinha treinando agora, claro que são praticamente mais de dois meses sem contato com bola, essas coisas, mas apesar da minha pouca idade, brincadeira, apesar dos meus 32 anos de futebol, eu acho que isso não seria tanto problema, né, de readaptação em trabalhos dentro de campo. Conversar com o Vinícius, conversar com os preparadores, as pessoas que trabalham nessa parte física, para saber qual o objetivo, né, e quando eles vão querer que eu esteja dentro de campo. Agora, estou apto, acho que uns 80% fisicamente, claro que algumas coisas têm que ser feitas, que são de praxe para uma volta, mas, dizendo fisicamente e em termos de coisas musculares, né, de preparação muscular, eu vinha fazendo esse trabalho, então acho que não tem problema nenhum. Agora, talvez a readaptação, um pouco mais demorada, mas nada além de que uma semana, 15 dias no máximo, mas aí a gente vai ter que esperar para conversar direitinho. E, Chalisson, por que a passagem pelo voleibol e por que um certo mistério aí para definir realmente o retorno para os gramados? Olha, na verdade, as pessoas, às vezes, elas falam o que querem, sem perguntar, né, ou sem saber o que está acontecendo, certamente. O vôlei era uma brincadeira, eu sempre joguei vôlei, desde pequeno, e fazia essa mescla de jogar vôlei, jogar futsal, né, em anos escolares, né, tinha essa facilidade, mas, pela minha altura, eu optei pelo futebol e acho que optei certo. Foi uma brincadeira, todo final de ano, que eu vou para casa para descansar, nós temos esse grupo que joga vôlei, esse grupo que foi o mesmo grupo, que se inscreveu numa competição em Santa Cruz do Rio Pardo, e era uma competição amadora, e eu estava de férias, né, ainda sem saber do meu futuro, e na hora, de pronto e imediato, falei, pô, além de estar com os meus amigos, pessoas que eu gosto, eu vou continuar se exercitando. E aí houve esse trubilhão de coisas, né, falando que eu tinha mudado de modalidade, que eu tinha largado de vez o futebol, tinha ido para o vôlei, que era, e na verdade não era nada disso que estava acontecendo, era só uma brincadeira entre amigos, e que eu estava participando, e fui mesmo participar desse campeonato, como faria outras vezes, quando não tivesse, é importante ressaltar, quando não tivesse contrato com nenhuma das equipes, né, que no caso era a situação que estava acontecendo, mas nada além disso, nada de que estava mudando de modalidade, e isso me deixou muito chateado, por isso que eu não dei entrevista, porque as pessoas, primeiro elas falam o que querem, para depois escolher aquilo que é o certo, e não é, nem sempre tem que ser assim, você tem que primeiro saber, para depois, né, realmente saber se aquilo é correto ou não. Então foi essa a minha chateação, das pessoas denominarem até de forma sarcástica, né, ah, mudou de profissão, já agora virou líbero de vôlei, tá, mas graças a Deus a gente teve a tranquilidade como eu sempre tive, e no momento certo eu falei e expliquei tudo, e estou explicando novamente, que eu tinha sim falado que largaria o futebol, isso é um fato verídico, mas depois de algumas conversas, principalmente com o Vinicius, e desse projeto que a Chapecoense me apresentou, com certeza eu reavaliei a minha decisão, junto com meus familiares, né, no meu íntimo com Deus, que é meu particular, e gostei de tudo isso, e hoje eu estou aqui podendo falar como jogador da Chapecoense. Vinicius, boa tarde, você é um jogador vitorioso, a tua trajetória, por si próprio fala, né, títulos importantes, agora na Chapecoense, que tipo de admissão, você que já venceu os principais títulos que um atleta profissional pode alcançar, que tipo de admissão você vai ter na Chapecoense? Primeiro de tudo, a gente tem que sempre querer títulos, sempre querer vencer, não importa qual equipe que você esteja, se é considerado uma equipe de ponto, se é considerado uma equipe mediana, isso são estatísticas ou são coisas que as pessoas, elas avaliam da forma que querem. Eu vim com o propósito na Chapecoense de sempre levar a Chapecoense no melhor que puder. Falando de presente, a gente tem um campeonato catarinense, que hoje na minha concepção é um dos melhores, né, por aquilo que tem, pela quantidade de time que tem de primeira divisão, que são quatro, fora o Criciúma, que tem toda a sua história também, infelizmente o ano passado teve esse percalço de ir para a segunda divisão, mas são cinco clubes, fora os dos interiores, que também não são menosprezados. Haja visto ontem mesmo que o Marcelo Dias já venceu, então, é um campeonato muito competitivo, mas eu não posso vir aqui e deixar de dizer que eu vim para conquistar o título catarinense 2015, que no meu projeto e no projeto que me passaram é de extrema importância, nós vamos respeitar todas as equipes que estão envolvidas nesse campeonato, mas acima de tudo vamos buscar esse título. E para o brasileiro, claro que a gente de pronto imediato, não podemos ser hipócritas ao ponto de falar que a Chapecoense entra para ser campeã do Campeonato Brasileiro, mas a gente tem um grupo, a gente tem um objetivo, tem ambições e eu quero que a cada degrau que a gente puder fazer e a cada planejamento de possibilidades que a gente tiver e galgar algo melhor dentro da competição, a gente tem plenas condições de chegar em algo bom. Então, acho que a princípio é manter a Chapecoense na primeira divisão, isso antes de começar o campeonato. No desenvolver do campeonato, eu acho que um ponto que a gente pode colocar como meta é uma vaga na Libertadores. Pelo grupo que tem montado, eu acho que ainda virão peças para brilhantar mais esse grupo, e a gente tem plenas condições de fazer um bom campeonato, de fazer com que esse campo aqui seja um fator importantíssimo para que a gente possa não só vencer os jogos dentro de casa, que é de plena importância dentro desse campeonato, mas trazer os nossos torcedores para perto da gente, fazer com que eles venham, nos incentivem como foi ano passado, para que tudo isso juntando num montante, seja um montante grande e a cada dia que se passar aqui dentro da Chapecoense, a gente possa galgar algo melhor. Então, isso de pronto e imediato é a permanência para depois a gente conquistar algo maior dentro do campeonato brasileiro. Ô, Richardson, ainda na salinha de históricos e conquistas pessoais, a gente pesquisou, é você e o Palinha, campeonato brasileiro, mundial e também Libertadores. Tu acha que tem uma pressão extra em relação a isso também, pela responsabilidade ou não? E até assim, querendo ou não, desde a sua contratação, a Chapecoense ficou entre os focos de vários estados esportivos e no Brasil inteiro. Tem uma pressão extra em relação a isso ou não? Que bom que eu tenho essa pressão extra. Isso é sinal que aquilo que eu fiz antes de chegar na Chapecoense foi tudo de bom, maravilhoso, foi algo grande dentro do futebol brasileiro. Então, eu assumo, eu não tenho problema nenhum em assumir responsabilidades. Até conversei sobre isso um pouquinho com o Maurinho, sobre que eu sabia que o foco viria para a Chapecoense não só pelo rixaço, mas pelo aquilo que eu conquistei e pelo planejamento que a Chapecoense tem com a minha contratação. Então, é uma junção de coisas positivas e a minha reciprocidade para tudo isso vai ser lá dentro de campo. Não adianta eu ficar aqui conversando, lembrando o passado, daquilo que eu conquistei. Se hoje não presente para aquilo que eu sopro aqui para a Chapecoense, eu chego lá dentro e não passar isso. Então, é uma responsabilidade que eu assumo com tranquilidade. Claro que o Mandurinha só não vai fazer verão, o Richardson não vai vir aqui atacar, defender, cobrar escanteio, fazer gol. Eu vou ser um cara que estou aqui para, junto desse grupo, trabalhar, trabalhar, trabalhar e a hora que estiver lá valendo os três pontos, ajudar a nós conquistarmos aquilo que é devido, que são títulos, que são jogos bons, que são vitórias. Então, assim, eu assumo essa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, sou sabedor, que sozinho eu não posso fazer nada. E o mais importante dentro do futebol hoje é o coletivo. E isso eu assisti já lá em Palhoça, no jogo vi a equipe totalmente coesa, uma equipe que tem um comando técnico e uma parte tática totalmente definida e espero entrar dentro dela o mais rápido possível. De lateral, de rolante, de meia também, né? Um coringa. Você vem para a Chapecoense, para determinada posição, ou vem para a Chapecoense com essa função de coringa também? Então, não tive essa conversa amplamente ainda com o Vinícius. Ele sabe que eu estou sempre apto a fazer aquilo que é melhor para a equipe, seja de zagueiro, que você esqueceu, seja de volante, seja de lateral, seja de meia, e seja de lado de campo também, que eu já fiz bastante essa função, tanto no São Paulo quanto no Vitória. Eu estou aqui, estou à disposição. Eu acho que o mais importante, claro que individualmente para mim, é saber que eu tenho essa condição de fazer uma ou mais posições dentro de campo. Para o treinador, isso é bom, porque ele pode mudar a formação tática sem mudar jogadores. Então, isso vai ser uma conversa que, claro, que eu vou ter com o Vinícius e saber o que ele acha melhor. Explora a minha ideia, eu nunca deixei de falar que eu prefiro jogar no meio campo, seja um, dois, três ou quatro, qualquer posicionamento de meio campo, eu prefiro jogar ali, mas fico à disposição sempre. Então, é claro que essa coisa de estereótipo de coringa, às vezes é bacana, às vezes não é, mas eu não ligo também para essa coisa. Mas, muito mais importante, eu estar apto a fazer aquilo que o treinador pedir para que o Chapecoense saia ritoriosa e quem saia sempre com as melhores coisas seja o Chapecoense. Richard, um abraço, seja bem-vindo. Vamos recordar um pouquinho no passado, você jogou contra o Chapecoense aqui naquela vitória. Joguei. Aqui deu um bolor na cidade, mandaram o treinador embora, com razão, era para ter ido antes, mas enfim. E depois teve aquele jogo contra o Flamengo lá do Vitória, você não imagina a mobilização da cidade aqui para torcer para o Flamengo, que é o segundo título do nosso presidente. O que é que passou todo aquele momento? Você chutou o balde contra a vitragem. Esse ano, no primeiro jogo aqui, a vitragem já predigou a frequência num penalti que foi dado no Yorra na estreia, enfim, contra o Inter. Você é o cara que peita a vitragem. Como é que vai ser a camisa da Chapecoense? Olha, na verdade é assim, não que o peite é a vitragem. Quando você é denominado a um cara, como eu fui denominado na vitória, que era capitão da equipe, a gente tem que sempre tentar o melhor da equipe. Sempre tentar o melhor em pró da equipe. E quando você se depara com algumas situações, no caso, eu me deparei com aquela situação contra o Flamengo, num jogo de extrema importância para o Vitória, para a sua permanência, é o clube que eu atuava, aquilo que eu fazia, a disponibilidade que eu tinha de treinamento, de me treinar, me esforçar ao máximo, de tentar sempre o melhor para me deparar com aquela situação. E sabendo que talvez, eu não estou aqui dizendo, que esse ou aquele, ou isso ou aquilo, denomina alguma coisa para o campeonato brasileiro, mais que naquele momento eu fui extremamente prejudicado e todo o meu trabalho de anos ou de meses por água abaixo por causa de uma pessoa que inconscientemente ou conscientemente me prejudicou, eu tenho o direito de falar aquilo que eu acho. E naquele momento, não só eu estava com a razão, mas todo mundo me deu a razão e foi aquilo que aconteceu. Então, assim, é claro que de cabeça quente às vezes a gente extrapola, no meu caso, eu estava muito sensato e sabedor daquilo que eu estava falando, muito triste porque eu não consegui fazer com que aquilo que era meu objetivo, que no mínimo era a permanência da minha equipe, a equipe que eu defendia na primeira divisão. Então, foi um mix de muita coisa que fez com que eu falasse e com prioridade sobre aquele assunto. Agora, é importante ressaltar que eu não tenho nada contra a instituição CBF, que já falaram e até me compararam com o Sheik, eu nunca falei mal da instituição e nunca falaria porque eu não tenho argumentos para isso. Eu não sou sabedor disso. Mas que naquele determinado momento eu me senti prejudicado e senti que tinha alguma coisa contra o Vitória por causa que era uma equipe que não era do âmbito dos trezes ou que não tinha participação ativamente daquele quadro que sempre a gente sabe que é o futebol, que é sempre muito mais priorizado do que os demais, isso eu senti. E quando eu sinto no meu coração algo, eu falo mesmo. Quando eu tenho prioridade, eu não invento coisas. Então, naquele momento foi isso que aconteceu. E aí, algumas pessoas acharam que eu estava extrapolando, outras acharam que eu estava com razão, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para dizer que a arbitragem brasileira é tendenciosa ou dizer que a instituição que comanda o Campeonato Brasileiro tem alguma coisa a ver com os resultados, mas, acima de tudo, quando eu me sentir prejudicado para defender o meu clube, a minha equipe e aquilo que é de maior bem para mim, isso eu vou fazer sempre. Então, foi isso que aconteceu. Richardson, além do próprio Vinícius e o Roger que você jogou no São Paulo, com quem mais você conversou para ter referências para acertar com a Chapecoense para essa temporada? Na verdade, é assim, é igual eu disse no começo da entrevista, a confiança que eu tive nessas duas pessoas sem mesmo conhecê-los foi primordial para que eu pudesse aceitar essa proposta e aceitar esse projeto que a Chapecoense tem que, para mim, hoje em dia, é o mais importante dentro do futebol brasileiro. É a seriedade, o compromisso e, acima de tudo, a ambição que tem de sempre melhorar. Claro que o Vinícius, eu já falei e repito, foi uma pessoa que mesmo antes da gente ter esse acerto e mesmo antes dele acertar com a Chapecoense, ele me ligou falando sobre a minha aposentadoria para que eu repensasse. Então, e depois, quando a gente teve a possibilidade de começar essa conversa, ele novamente me ligou já como treinador da Chapecoense e aí me englobando nesse projeto que ele queria para aqui para dentro da Chapecoense, então, foi um mix de algumas coisas, claro que o Roger, pelo carinho e por a gente ter trabalhado junto no São Paulo, mas eu fiquei muito tranquilo conversando com essas quatro pessoas, eu não precisava de mais ninguém para que eu pudesse ter certeza ou não daquilo que eu queria. e acima de tudo, igual eu disse, o meu íntimo com Deus também de sempre conversar e ele me mostrou um caminho bacana através de conversas com essas pessoas, então, tudo isso fez com que eu não tivesse dúvida nenhuma e hoje, nesse pouco de tempo, dois, três dias que eu já estou com contato com essas pessoas, tem demonstrado que eu fiz a escolha certa. Jairson, seja bem-vindo também como foi a recepção do grupo, como o grupo te recebeu, algum fato dessa sua chegada que você destaca, alguma coisa que te marcou nessa chegada do novo clube, grupo, enfim, Richard. Foi igual o presidente disse, parece que eu estou aqui já há um ano ou mais, não podia ser uma recepção melhor, receptividade dos atletas, da comissão, da presidência, de todo mundo que está envolvido na Chapecoense, foi possível, alguns jogadores, a grande maioria eu não conhecia, não tinha trabalhado junto, mas o futebol brasileiro nos dá essa aptidão de você trabalhar contra, mas ao mesmo tempo de você ter um conhecimento básico e eles me receberam super bem, estou super satisfeito, o grupo, aparentemente, eu espero ter essa certeza dentro de alguns dias, me parece muito, 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 muito fechado, de muita amizade, aquilo que é importante dentro de um trabalho, seja ele no futebol, qualquer outro âmbito de profissionais, onde você tem um ambiente bom, propriamente você vai render muito mais, e aqui eu senti isso, então, estou super contente, super feliz, espero que todo esse carinho que eu recebi eu posso retribuir, claro, no dia a dia, mas muito mais naquilo que eu fui contratado, que é dentro de campo, então, desde já, já agradeço todo esse carinho, toda essa recepção, ontem eu dei uma pequena voltinha ali também, ali, estou ali no hotel e fui ali no supermercado também, comprar algumas coisas e o carinho já que eu recebo do povo daqui, do pessoal daqui também, o pessoal bem, bem receptivo, eu fico muito feliz, muito contente e a cada dia eu vou procurar trabalhar, trabalhar para devolver da melhor forma possível.